Olá, assiste e bem-vindos a mais um vídeo-aula do projeto 335 Expert Adobe. Eu sou o editor certificado Adobe Bruno Baltarejo e nessa aula básica eu quero mostrar para vocês somente como habilitar o autosave, dar algumas dicas de autosave dentro do Premiere e do After Effects. Para fazer isso, você vem aqui em arquivo, opa, você vem em editar, preferências e vem na seção autosave, quem está no Mac vai lá onde está escrito Premiere, autosave, habilite aqui automaticamente salvar projetos, aconselho-os deixar isso sempre ligado e eu gosto de pedir para ele salvar no mínimo de tempo possível. Então, de 5 em 5 minutos ele vai salvar meu projeto, assim por mais que eu edite muitas coisas em 5 minutos, eu tenho como recuperar caso caia luz, dê algum problema no computador, o meu filho vem e desliga o botão do CPU, que volta e meia ele faz isso, então eu fico a salvo aqui porque eu gravo 5 minutos do meu trabalho. E daí eu gravo as 40 últimas versões, isso porque se por algum motivo eu fiz algum problema muito grande no vídeo, eu precisava voltar muitas versões atrás, eu tenho aqui 40 vezes 5 minutos, dá muito tempo, eu não tenho nem noção de quanto tempo que está, mas dá muito tempo salvo. Vamos ver isso, 40 vezes 5 dividido por 60, minhas últimas 3 horas de trabalho ficam a salvo. Isso vai salvar aonde? Se você ligar essa opção Save Backup to Creative Cloud, ele vai salvar no meu Creative Cloud, isso é importante porque ele vai salvar na nuvem, então se eu estiver online e eu quiser acessar os meus autosaves do Premiere, é simplesmente a única coisa que eu preciso fazer é vir nessa pasta, pode ser no meu computador agora ou online, para eu acessar online aqui no Creative Cloud, eu vou vir aqui em Ativos e daí eu venho aqui em Arquivos e aí ele tem aqui Exibir na Web. Tudo que está aqui com o verdezinho ligado quer dizer que está sincronizado no meu computador e na minha nuvem da Adobe, então se eu ligo essa opção ele vai salvar na nuvem da Adobe. Se eu não ligar ele salva próximo do meu projeto, então lá na pasta do teu projeto original vai ter também o teu autosave. A mesma coisa eu poderia fazer no After Effects, eu venho aqui em Editar, Preferências, ligo aqui a opção de Autosave, aqui eu escolho o tempo, então ele está 5 minutos e vou deixar aqui 40 também, e daí ele tinha uma outra opção lá, sem querer aperter Enter, deixa eu voltar lá em Autosave. A segunda opção é se eu quero salvar junto com o projeto, que é o padrão, ou num lugar customizado, que daí eu aconselharia você salvar na nuvem da Adobe, que nem eu tinha feito lá no meu, que está aqui, e daí eu dou em Selecionar Pasta, e daí ele vai salvar também online na minha nuvem. Então são duas maneiras práticas de você garantir que o seu projeto esteja sempre a salvo, seja no Premiere ou no After Effects. Duvidas e comentários coloque aqui embaixo, pedido de novas aulas também, e a gente se encontra amanhã para mais uma aula. Até já!